Bom dia! Hoje eu vou dar duas dicas para como melhorar a sua autoestima, tá joia? Não sei se você viu o vídeo de ontem, se você não viu, você vai parar esse vídeo que você está vendo agora. Vai assistir o vídeo de ontem que fala como... desculpa, né? Como melhorar a sua autoestima não, esse é hoje. É a diferença entre humildade e baixa autoestima, então tem muita gente que confunde isso. E é legal você perceber essa diferença antes de você saber como aumentar a sua autoestima, né? Então você já tem a base para depois você já trabalhar em cima da autoestima, tá bom? Então como eu falei ontem, assim, eu expliquei melhor, mas autoestima, baixa autoestima é quando você não faz uma boa avaliação de si mesmo. Então você não se leva bem em consideração, digamos assim, né? Você se sente inseguro, você se sente fraco, você se sente impotente. Isso aí é incapaz de realizar as coisas, burro, né? Não sei se eu já falei isso, mas enfim, é quando você faz uma avaliação ruim de você mesmo. E aí a gente tem duas formas que são muito simples, existem inúmeras outras formas. As dicas que eu dou aqui, elas não são com o intuito de esgotar o assunto, né? Porque é muito grande, mas são coisas práticas que você pode fazer e já ter resultados na hora, tá? Então são coisas simples. Lógico que sempre tem muito mais o que fazer se eu perguntar aqui. Vocês podem, inclusive, dar outras dicas também nos comentários dos vídeos, tá? Esses dias eu achei legal que eu deixei o comentário falando sobre como ter uma memória melhor. E aí uma nutricionista falou sobre a importância da alimentação no comentário. Isso foi bem legal, né? Foi a Luana. E eu achei legal porque realmente, né? Eu não tinha entrado dentro da alimentação nas minhas dicas, mas que é importante. Então a gente não visa esgotar, mas iluminar aquilo que você pode fazer, tá joia? E então vamos às nossas duas dicas principais de hoje, tá? Pra melhorar a sua autoestima, uma coisa que você tem que fazer é observar a linguagem que você tá utilizando. Então, por exemplo, tem uma frasezinha, não sei se você já viu no Instagram, que fala assim, eu vi no Instagram, né? Fala assim, tem gente que tem um problema pra cada solução. Então você vai começar a perceber na sua linguagem como que você tá fazendo. Se você tem um problema pra cada solução. Então é aquele tipo de pessoa que fala, ah, vai ter um curso que pode te ajudar. Ah, mas eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo, a minha mãe tá doente, meu cachorro tá não sei o quê. E aí tudo que poderia ajudar aquela pessoa, ela bota um problema. Então às vezes ela ganha algo que pode ser bom pra ela, que pode ajudar nos problemas dela, mas ela tá tão distraída com outras coisas e reclamando das outras coisas, que ela nem pensa naquilo que ela vai ganhar. Então nesse sentido assim, né? Eu poderia dar vários outros exemplos, mas acho que você já deve ter entendido aquilo que eu tô falando. Então você vai começar a observar a sua linguagem mesmo do dia a dia. Se você tá reclamando muito ou se você realmente tá arrumando um problema pra cada solução. E aí você vai arrumar uma forma de se lembrar disso. Por exemplo, algumas pessoas colocam uma liguinha no braço e aí toda vez que ela olha pra aquela liguinha, ela lembra que ela não pode reclamar. Outras pessoas trocam um anel que tem o hábito de usar, por exemplo, né? Ou o relógio de pulso, ou o anel de dedo. E aí você vai olhar pra aquela coisa, aquele hábito que você tem, né? Por exemplo, de usar o relógio no braço, ou o pulso no braço esquerdo, você passa pro direito, por exemplo. Então toda vez que você olhar pro seu relógio no lado direito, você vai lembrar que você não pode reclamar. E toda vez que você reclamar, você só se dá um bilhissonzinho assim, leve, nada, pra se machucar. Só pra você ficar atento que você tá reclamando, tá bom? Então faça isso durante uma semana que você vai perceber, tá joia? Por quê? Porque a autoestima, ela é a forma como a gente se avalia. Se a gente fica assim, ah, eu sou burro mesmo. Nossa, não consigo fazer isso. Ah, eu não dou conta disso. Ah, eu não posso, eu não sei, eu não faço. Isso aí vai te dizendo automaticamente que você é incapaz. Então não tem como você ter uma boa autoestima se você mesmo o tempo inteiro se critica, tá? Ah, o objetivo principal desse exercício, dessa atividade é você parar de se criticar, tá bom? Então na hora que você fala, nossa, eu sou muito burro, não consigo fazer isso. Não, eu não sei fazer essa atividade. Mas como que eu posso atender a fazer essa atividade? Então eu preciso mesmo fazer essa atividade? Isso não pode ser uma coisa que outra pessoa faça? Por exemplo, eu não sei editar vídeo. E aí a Vanessinha, que trabalha comigo, a gente tem uma equipe, ela edita os vídeos pra mim. Eu poderia falar, ah, eu sou burro, não sei editar vídeo. Mas eu poderia aprender a editar vídeo. Só que não é algo que tá dentro daquilo que eu preciso hoje. A Vanessinha trabalha muito bem com isso, faz outras coisas nessa área de edição e tudo. E, enfim, elaboração de material. E ela é muito melhor do que eu nisso. Então eu não preciso gastar o meu tempo fazendo isso porque eu sei que tem uma outra pessoa competente fazendo. Entendeu? Então você pode ir pensando nisso. Você não é burro porque você não sabe todas as coisas. Você é como qualquer pessoa. A gente não, ninguém sabe tudo, né? Acho que era Sócrates que dizia só sei que nada sei, né? Então isso é normal pra todo mundo, tá bom? Primeiro desafio é esse. Parar de reclamar e você ficar atento com como você fala de você mesmo. Tá certo? E o segundo desafio é você contar pra outras pessoas, se dá uma pessoa por dia, algo que você sabe. Então, aí só que é o seguinte, você vai evitar pessoas muito próximas, tipo pai, mãe, filho, irmão. Porque essas pessoas normalmente têm dificuldade de aceitar que a gente sabe algumas coisas. Já viu aquele ditado que diz assim, tanto de cada um faz lagre? É exatamente aquilo. Por quê? As pessoas que convivem com a gente, quando vem a gente se destacando, elas têm uma dificuldade de aceitar que a gente consegue fazer algo que eles não conseguem. Ou que aquela, nossa, aquela minha irmãzinha, minha filhinha, não sei o que, tá fazendo isso, tá alcançando outras coisas. Então é uma dificuldade que a nossa família tem como um todo. E a gente tem que respeitar isso. Mas pra que isso não atrapalhe o nosso crescimento, a gente pode buscar outras pessoas que estão abertas àquilo que a gente tem pra ensinar. Então, uma vez por dia, todos os dias, durante essa uma semana. Então, esses dois desafios é pra você fazer durante uma semana. Você vai contar pra alguém algo que você sabe. Pode ser coisa mais simples. Por exemplo, às vezes você pode, no meio de uma conversa, ver que alguém tá falando sobre música. E você comentar, ah, eu sei tocar violão, eu gosto de tocar. Só pra gente tocar violão e sei tocar piano. Não sei. Ou sobre algum conteúdo que você domina, por exemplo, com relação ao seu trabalho. Se você estiver em outro ambiente, né? Contar um pouquinho sobre aquilo que você utiliza no seu trabalho. Por quê? Na hora que você começar a contar com as pessoas que têm interesse em aprender, ou pelo menos entender aquilo que você faz, você vai começar a perceber que você, de fato, não é burro. Que você, de fato, não é ignorante. Que a gente, às vezes, escuta que a gente não serve pra nada. Você vai perceber que isso não é verdade. Então, isso vai te dando um feedback sobre como você é de verdade. E, às vezes, você pode até ter mais atento àquilo que as pessoas estão falando pra você. Então, né? Um hotel ou algo esse. Eu não tinha pensado nisso antes, mas estou pensando agora. Começa a prestar atenção naquilo que as pessoas falam de você. As pessoas que te conhecem, que te querem bem. Não essas pessoas que só criticam, né? Porque a gente não pode levar em consideração aquilo que todo mundo... Tem gente que só reclama. Então, nada que aconteça na vida. A pessoa está satisfeita. Então, essas pessoas a gente não leva em consideração. Mas, como naquele exemplo que eu dei ontem, no vídeo de ontem... Por exemplo, um colega falava pro empresário de que ele era um bom profissional. De que ele fazia um bom trabalho. E a pessoa tentava falar pra ela que não. Que ela não fazia. Ele não estava aberto a escutar aquilo que estavam dando de feedback pra ele. Então, por quê? Porque ele estava convencido de que ele não fazia um trabalho tão bom. Então, esteja aberto a isso. A receber os elogios. Receber as qualidades que as pessoas falam sobre você. Tá bom? Esteja aberto a receber isso, né? Receba. Não se preocupe de falar assim... Ah, eu sou inteligente. Ah, você também é. Obrigada. Obrigada, você também é. Não precisa. Só receba aquele elogio que a pessoa te fez. Você não precisa retribuir necessariamente. Acolha aquilo. Sinta aquilo. Nossa, realmente eu faço um bom trabalho. Realmente eu sou inteligente. Realmente, sei lá o que for que a pessoa elogie você. Tá bom? Então, mais uma vez. Se você não tiver assistido o vídeo de ontem. É importante você assistir pra você se contextualizar melhor. E fazer essas atividades, tá? Eu queria te convidar também a compartilhar. E se chamar algum amigo seu aí também. Pra vocês fazerem isso junto. É muito legal que quando a gente envolve outra pessoa. A gente consegue fazer isso de uma forma melhor. Porque uma vai falar... Ih, se beliscou hoje. O que você trocou de lado pra você lembrar? Tá reclamando? Não tá? Ah, você é assim novo? Alguma coisa? Então, as outras pessoas nos ajudam. Dá um feedback. Pra gente poder trabalhar melhor. Já diz onde tá. Não sei se é africano. Não me lembro de onde é. Mas se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá com alguém. Vá acompanhado. Então, é isso. Se quiser, compartilhe aqui com alguém. No Facebook. Aqui no site. No YouTube. Onde você estiver vendo. Porque mais pessoas vão te ajudar também a melhorar a sua autoestima, tá? E não só pra quem tem autoestima baixa, né? A gente mesmo, pra quem tem uma boa autoestima, a gente sempre tem mais o que aprender. A gente sempre tem mais pra onde melhorar. Pra onde nos fortalecer, tá bom? Então, você compartilhar isso aqui, não quer dizer que você é fraco, que você... Enfim. A gente tem, às vezes, um pouco de medo disso, né? Então, isso não quer dizer nada, tá? Quer dizer só que você tá... E que eu acho que isso é o mais legal, que você tá buscando crescer, que você tá buscando melhorar na sua vida, que você tá buscando transformação, que você tá buscando chegar em lugares muito mais altos, né? E tem um outro ditado que eu digo muito, que eu gosto muito dele, é que fala assim, né? Que se você não fizer coisas diferentes, você nunca vai ter resultados diferentes. Então, é preciso se educar. É preciso aprender mais coisas. É preciso mudar a árbitro. É preciso mudar o estilo de vida. Pra que a gente possa chegar cada vez mais longe, tá bom? Porque senão a gente vai chegar só até onde a gente já veio. E é isso, então, por hoje. A gente se encontra amanhã com mais um Key Insights. É a nossa série de 60 vídeos, que já tá indo pra sua reta final. Eu já perdi a conta de quanto que tá, mas aí tá... Eu lembro que é no começo de agosto que acaba a nossa 60 vídeos. Então, compartilhe, né? Fale pra outras pessoas. Ainda dá tempo de muita gente acompanhar. Ainda tem muita coisa legal. Tem muita novidade mesmo pela frente. E eu espero você, então, amanhã com mais um Key Insights. Tchau, tchau!